Paciência Oração você disse pra mim Pra passar Música Oração vencear Agora, eu me deipeople para nós, pois ereção Oração vencear, per toi E você veio dizer que eu adoro eu Paciência Oração você disse pra mim Pra passar Pensa-me, por que lugar Multicam Vídeo o amor é vocês. Vídeo o amor de vocês. Vídeo o amor. Todas as meses de sabえ muitas profundas me IRA. meu pai mantenham você. Foi só uma missão. no sábado mês eu sei o céu vai terなんだio Czech. Amor de que um dia me resta, desliga as 16 áudio unmômetro. Não tá me importando o meu coração, não tá me lembrando parar Te quero passar, já tá me deixado Te deixar, te deixar, te deixar Te deixar, te deixar Eu me dei um voto por ter esse amor Meu nome de você é policial Você vem me dizer que eu vou Mas se iniciar, como você passou Você quis me ouvir Vou andar em casa Te deixar, te deixar Te deixar, te destina Te deixar, te deixar Eu devia serionado Te deixar, te deixar Eu não tô tempo haciendo Não tá me deixado Tenho que passar, me誕事 Eu não te lembro Mas se iniciar Bem, você 67 Te deixar, te deixar Eu não tô tempo Amém. Amém. Amém.